Rapaziada, bora gravando mais um conteúdo pesado aqui pra vocês. Hoje vai ser um vídeo falando qual que é o consumo do Ford Fiesta Turbo. Esse daqui é um Ford Fiesta 1.0 Super Charge e tem muita gente aí que vai comprar um Fiesta agora em 2024 e quer saber o consumo desse carro. Então, se você vai comprar esse carro agora em 2024 ou em 2025, fica nesse vídeo que esse vídeo vai ser muito importante pra vocês, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez trazendo mais um conteúdo de valor na vida de vocês. Vocês que é festeiro, vocês que estão pensando em comprar um Ford Fiesta agora em 2024 e quer saber o consumo real desse carro. Hoje eu vou estar passando algumas informações muito top pra vocês. Então, vale muito a pena você estar ficando nesse vídeo, já deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Compartilha o máximo nossos vídeos pra galera aí, rapaziada. Bora pra esse vídeo muito top que eu estou trazendo pra vocês hoje. Então, bora começando. Esse daqui é um Ford Fiesta 2003 Super Charge e tem muita gente de olho em um carro desse agora em 2024, né? Então, hoje eu estou trazendo um vídeo muito top pra vocês. O consumo real desse Ford Fiesta Super Charge, que é o famoso Ford Fiesta Turbo de fábrica. E vou passar também informações de consumo desse carro. Então, fica nesse vídeo que esse vídeo vai ser muito útil na sua vida. E bora lá. Já estamos aqui no carro vlog dentro do Fiesta. Daqui é um Ford Fiesta 2003 Super Charge, o mais conhecido como Turbo de fábrica. E estamos dando mais um rolezão com ele, né, cara? Trazendo mais algumas informações que vocês precisam saber sobre esse carro aqui, né? E simplesmente consumo, que é um negócio muito interessante que o pessoal busca muito hoje em dia, né? Nos carros é a parte de consumo, né? Muitas pessoas que elas vão comprar um carro, elas já partem naquele negócio. Eu quero ver quanto que faz esse carro na rodovia. Quero ver quanto faz esse carro nas áreas urbanas. Então, estamos trazendo esse vídeo muito informativo pra vocês. Cara, quanto que esse carro aqui tá fazendo aí na rodovia com 1 litro de combustível? Rapaziada, esse carro aqui, 1.0 Super Charge Motor Zetec Rocan, ele tá fazendo 14.2 na rodovia. Então, cara, é um consumo muito bom pra um carro, entendeu? Ele é um consumo muito top pros carros de hoje em dia, porque acaba sendo um carro bastante econômico, né? Pra quem tem dúvidas sobre... Ah, eu vou comprar um Ford Fiesta, será que ele é econômico na rodovia? Porque eu tenho bastante insegurança contra isso, né? E eu tô aqui pra dizer pra vocês que é um consumo ótimo pra um carro pra tá fazendo isso na rodovia. 14.6 é uma quilometragem muito boa mesmo. E quanto tá fazendo na cidade, cara, esse carro aí? Cara, na cidade ele tá fazendo 11.6. Então, pra quem gosta aí de usar o carro bastante no dia a dia, o pessoal que usa muito no dia a dia o carro, é um consumo muito bom, um consumo muito top pro dia a dia. É um carro econômico, mais conhecido como um dos carros mais econômico que tem dos populares da Ford, né? E eu falo pra vocês que é um mega, super, mega carro, cara. Esse carro aqui, eu não me canso de dirigir ele toda vez que eu entro nesse carro aqui, gosto demais. É um carro guerreiro, Ford é Ford, né, cara? Pra falar pra vocês, é um carro que não quebra. E o consumo desse carro aqui tá sendo um dos consumos bem mais top do que alguns modelos de outros carros de outras marcas aí que são 1.0 também. E além desse carro aqui ser o modelo turbo, que é o Super Charge de fábrica, ele fazendo um consumo desse, eu acho bem top, bem interessante. Esse daqui é o modelo Super Charge, que ele é um pouco mais forte que o 1.0 normal. O desempenho dele é totalmente diferenciado. E eu já expliquei pra vocês sobre os dois modelos de Fiesta aí, o modelo de Fiesta 1.0 normal e o modelo de Ford Fiesta Super Charge, né? Que tem algumas diferenças que eu já expliquei nos vídeos. Então, pra quem tem dúvida aí sobre isso, vale muito a pena você estar conferindo lá no canal, né? Carrinho popularzinho, muito top, cara. Gosto demais desse carro aqui. Falar a verdade pra vocês, rapaziada, esse carro aqui me encanta muito. É um carrinho guerreiro, carrinho que não deixa a desejar, tanto pra rodovia, quanto nas áreas urbanas também. Pra aquele pessoalzinho que gosta de trabalhar bastante com o carro aí, vale super mega a pena, né? Carro que não deixa na mão não, cara. Pode comprar sem medo aí. E tem uma série de vídeos já no canal aí desse carro, falando sobre algumas informações necessárias que vocês precisam saber também sobre esse carro. Então, eu peço pra vocês aí que dêem uma olhada também, né? Tem muito vídeo top com esse carro aqui no canal aí. Carro inconfortável também. Cara, o consumo desse carro eu acho muito top, de verdade mesmo. O consumo dele ele mostra digitalmente, eu vou mostrar pra vocês ali na frente ali como que é. Só deixa eu virar aqui, entrar na rodovia. Vou mostrar pra vocês ali como que é o marcador de combustível dele. Se vocês forem ver, ó, lá no canto lá, ó, vem nessa parte aqui, ó, é onde marca o combustível. Bem aqui, ó, galera, bem aqui, ó. É onde marca o combustível do carro, né? Onde ele vai mostrar pra vocês digitalmente o tanto de combustível que tem no motor e tudo mais. que tem no tanque, na verdade. Então, é bem top. Alguns modelos de carro, a maioria dos carros, eles são ponteiros, né? Esse daqui, ele é digital. Vou chegar mais perto ali, ó, pra vocês verem. Ó, chegar mais pertinho. Aqueles pontinhos ali, ó, tá vendo? Bem aqui no canto aqui, ó. Então, é muito interessante. Né? Muito interessante demais. É um carrinho aí que ele é 2003, né? E é um carrinho que ele é bem completão. Esse carro aqui, ele tem a direção hidráulica e ele não tem o ar-condicionado. Então, ele tem a direção hidráulica. A direção desse carro é muito leve. Você consegue manusear aí com o dedo, ó. Muito levinha mesmo. Gosto demais. E é um carro que, se você abrir a boca, você vende rápido. Porque o pessoal sabe que é um carro bom, né, cara? Quando o pessoal sabe que não é um carro bom, você vai casar com o carro. Já viu aquele negócio de falar Ah, eu vou casar com o carro? Então, é isso. Tem muitos carros que você tem que ter que tomar cuidado aí pra você não comprar e acabar se lascando aí de não conseguir vender depois. Mas esse já não é o caso, né? Esse carro aqui, ele não vai te deixar na mão. É um carro top. Se você abrir a boca, você fica assim mesmo. A mecânica, a parte de mecânica desse carro também é muito top. É um carro aí que as peças não são caras, cabem no seu bolso, né? E sem falar também que ele é um carro que não balança nada por dentro, sabe? Tem alguns modelos de carro que você passa em buraco, passando algumas coisas. Começa a balançar tudo dentro do carro. Esse daqui, ele já não tem essa fama aí de ficar balançando tudo, tremendo tudo aí, ficar trepidando. Ele é bem top nessa parte. Então, você não vai se arrepender, né? E vale a pena, cara. Vale muito a pena. Consuma aí pra galera que tava curioso pra tá sabendo. E esse consumo agora é em 2024, hein? E dos outros anos não muda também, porque é o mesmo carro, continua sendo o mesmo carro. E é um consumo real que eu tô passando pra vocês aí. Pra galera que tem dúvida, a galera que vai comprar o Ford Fiesta, que tá de olho no Ford Fiesta. Então, vale muito a pena você estar assistindo aí, vendo algumas informações sobre isso. e vale muito a pena, cara. Pra galera que gosta mesmo assim do Ford Fiesta, que é um carrinho que eu recomendo demais. Sabe? Eu recomendo muito esse carro aqui. Em todos os vídeos que eu faço com ele, sempre eu tô recomendando. Um dos melhores carros da Ford aí, popular. Ford Fiesta, desde os primeiros, dos primeirinhos, já é top, cara. Não deixava na mão. Imagina os mais novos. Esse daqui é o modelo 2003. Imagina os mais novos. Muito mais top ainda. Continua o mesmo carro. O new Fiesta também. Eu pretendo gravar ainda com ele. Vou ter oportunidade de estar trazendo algumas diferenças. Mostrar pra vocês também sobre consumo. Comparar esses consumos também. Eu acho que é muito interessante, né? Tá fazendo um vídeo comparando os consumos dos dois modelos de Fiesta. E eu vou estar tentando trazer esse vídeo pra vocês. Logo, logo. Mas, fortalece aí, rapaziada. Fortalece demais. E ele é um carro bonito por dentro, hein? Falar pra vocês. Eu acho bem lindo a parte do interior desse carro aqui. Bem acabado também. E é isso. Mais um vídeo com vocês, né? Compartilha pra aquela galera que tá atrás de um Ford Fiesta aí. Que quer comprar esse carro aqui. Não sabe muitas informações. Vocês vão ajudar muitas outras pessoas aí. Então, compartilha o máximo, cara. Você compartilhando aí não vai... Vai só fortalecer, mano. Fortalece a gente demais. A gente continua trazendo os conteúdos de valor pra vocês. E quanto mais for crescer no canal eu vou trazendo carros diferenciados. Novos Fiesta também. Comparando o consumo também pro pessoal que tá de olho. E vamos mostrar aqui pro lado de fora o modelinho do Ford Fiesta. Né? Que eu acho que tem uma galera que vai ficar curioso. Esse daqui é um modelinho hatch. Eu pretendo pegar o Ford Fiesta Sedan também pra fazer um comparativo também. Pra ver se é a mesma comparação de consumo de combustível. Se é a mesma pegada. Claro que o Ford Fiesta é Sedan. Ele é bem maior na parte do porta-mala. Tem alguns espaços extra. Mas é o mesmo motor o mesmo carro ali. E é isso, rapaziada. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido demais. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse carro de algum vídeo que eu não fiz no canal e você que vai comprar esse carro agora em 2024 você que tá de olho nesse Ford Fiesta agora em 2024 vocês deixem aí nos comentários vocês deixem aí nos comentários que eu vou estar vendo o comentário de todos vocês e vou tentar trazer os vídeos pra vocês interessante aí esclarecendo algumas dúvidas que vocês têm sobre o Ford Fiesta. Então lembrando esse modelo aqui é o ano 2003 Super Charge o modelo turbo de fábrica né que não vai mudar consumo também do normalzinho pra esse daqui também né que é quase é o mesmo carro só muda algumas diferenças mas é isso tamo junto rapaziada espero que vocês tenham curtido o vídeo aí espero que vocês tenham entendido um pouco do consumo então relembrando vocês na rodovia tá fazendo na base de 14.2 e na cidade na área urbana 11.6 consumo top pra você pra você que anda com o carro dia após dia que trabalha com o carro aí que vai pro trabalho ou que quer trabalhar aí como Uber ou como entrega um consumo top ficando com o vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido deixa muito like se inscreva no canal ativa o sininho compartilha o máximo e agora vocês podem ser membro do canal sendo membro do canal você ajuda a gente nos projetos aí pra tá trazendo projeto no polo tá trazendo projetos novos no canal então fortalece rapaziada mas vou deixando conteúdo de valor pra vocês simplesmente gratuito então tamo junto e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma